Salve galera, salve criaturas, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 galera, jogando de animal, jogando de búfalo e hoje nós vamos iniciar uma migração de búfalos selvagens galera, o inverno chegou aqui nas montanhas, a situação fica difícil aqui para os búfalos viverem, difícil de ter acesso ao pasto, o pasto fica coberto aí de neve galera, a vegetação fica sofrida, os animais começam a enfraquecer por falta de comida e é a época aí dos ataques de predadores galera, já que os animais ficam fracos, fica mais fácil para os predadores caçarem e matarem, então é hora de migrar galera, é hora de buscar aí regiões melhores para se viver, então estou aqui no comando da manada, eu sou o líder dessa manada de búfalos galera, vamos hoje buscar terras mais baixas, a gente está no alto das montanhas, vamos descer as montanhas onde a neve ainda não chegou, onde o capim ainda está verde, olha quantos búfalos nós temos por aí galera, já vou pedindo aquele like para você que gosta desse tipo de vídeo, para apoiar esse canal, apoiar a série, olha aí galera, esse aqui foi atacado hein, olha aí galera, nossa, ele está praticamente morto, morto vivo, deve ter levado umas dentadas de lobo, mas não mataram ele, mas arrancaram os pedaços, ele ficou deformado galera, o lobo aqui nunca foi brincadeira, essa montanha é cheia deles, e olha ali galera, um grupo deles ali ó, perigoso demais galera, muito perigoso, olha ali ó, quantidade dessa, olha essa alcatéia, o número, como ela é numerosa, temos uma alcatéia enorme ali ó, então galera, chegou a hora da gente se mandar daqui, estou guiando aí, iniciando a migração, vamos embora, o que é aquilo ali galera, tem gente, tem gente aqui em Coulter, vamos em frente, caramba galera, que estranho, olha aí, atropelou um ali, caramba, nunca tinha visto gente em Coulter, não entendi isso, foi super diferente, estão vindo atrás ali, vamos embora, corre, será que a gente pegou o caminho errado, vamos agora por dentro da vegetação, estão atirando hein, vamos, 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 lobo, lobo, não, não é lobo galera, é coiote, não é normal, vamos descendo as montanhas, tem mais vindo ali, tem mais vindo ali, a galera está se reagrupando, vamos que vamos, opa galera, olha aí o urso aqui na beira da estrada, estourou a boiada, estourou a boiada, bateu medo, vamos reagrupar, vamos reagrupar, deixa o urso para lá, agora, para frente, o que é isso galera, caçadores, 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 são índios galera, Índios, índios Estão atirando flecha, vambora Por dentro, vamos por dentro da vegetação Olha aí o barulho dos Búfalos sendo atingidos por flechas, galera Lá vem eles correndo, corre Vamos descendo as montanhas É muita carne, galera Ninguém quer deixar passar uma oportunidade como essa Parece que eles ficaram pra trás, hein Olha aí, galera Tudo nevado, é isso que a gente não quer Estamos procurando Terras verdes Olha aí, o cansaço batendo É muito cansativo correr na neve, fofa É pior do que correr na areia Quem aí já teve a oportunidade de correr na areia Você cansa muito Na neve, fofa, é pior ainda Um esforço muito grande Acho que estamos chegando no lago, hein No lago congelado Olha ali Vamos atravessar o lago congelado É perigoso, hein Ainda mais um peso desse O tamanho dessa manada aí O peso dela Pode quebrar o gelo Olha o barulho do gelo estalando Cuidado que escorrega Ai, tá instalando, tá instalando Vai dar ruim Olha, tá tudo rachado aqui Vamos, vamos Passei Tá bem eles Vambora É muita neve, galera Olha ali Ali já começa não ter neve Tudo verde ali embaixo Vamos que vamos Quase lá, galera Só que não basta só sair da neve Aqui já tá ficando com pouca neve A neve tá começando a acabar A gente não só tem que sair da neve Como a gente tem que ir pro lugar de pasto bom Então vambora Aqui já começa a ter gente Aqui já começa a ter gente, ó Desce aqui Estão vendo? Vamos esperar os atrasados Caramba, tem visão vindo de tudo que é lado Até pelas pedras, olha aí Estão chegando Vamos tomar uma água ali no rio Vamos em frente E a gente só desce, ó A altitude aqui já é bem melhor Estava muito alto Mais uma pessoa ali Bebe água Quem quiser é aqui, hein Tá bem, eles? Pausa pra água Descanso Sai, ó, cabeção Deixa eu passar Pronto Em frente Ninguém caiu na água, não Aqui tem correteza Ótimo Travessi aí do rio Beleza, estão todos atravessando Vamos em frente Vamos sair desse vale aqui Olha aí, pasto verde, hein, gente Mas aqui já tem uma cidade A gente tem que se afastar da cidade Vamos embora Vamos embora Ih, acho que a gente vai ter que passar por dentro da cidade, hein Seja o que Deus quiser Vamos embora, manada As pessoas que saiam da frente Cuidado, senhor A manada de búfalos passando na cidade, galera Que da hora Tá entardecendo, hein Uma invasão de búfalos aí na cidade Tá começando a anoitecer, gente Tá aí, atravessamos o trigo do trem Beleza Sem trem Tem um búfalo lá Ficou muito pra trás Correu pro lado errado Porque ele vai se perder da manada Fazer o que? A seleção aí Natural Só os mais espertos e mais fortes que vão chegar E tá aí, galera Estamos chegando aí na região Onde tem os pastos verdejantes aí Terras quase planas Pra gente poder pastar tranquilamente Inclusive já devem ter outros bandos de búfalo É, de bizão, né, galera Por aí Vamos ver se a gente encontra esses outros grupos aí De bizões Vamos lá Chegando Quase lá, hein A velocidade do bizão é bem pequena, tá Ele corre muito pouco Não sei se na vida real é tão Tão lento assim Vamos ver se a gente encontra, galera Os outros bandos aí de bizão Tá ali, ó Ali na frente Vambora Vamos se misturar com eles Olha aí Que perfeito, galera Olha aí Já tem bizão aqui Esse bizão não era do meu grupo E tá aí, galera Chegamos aí Numa manada de bizões Que da hora Olha só Lindo Um grupão Já tinha aqui Um grupo maior ainda Que o que eu trouxe Olha aí Agora todo mundo vai se espalhar Vai curtir aí Essa temporada, galera Essa estação aí do ano E quando as montanhas voltarem A ficar verdejantes A gente volta lá pra cima É isso Migração aí De bizões Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu, galera Ui Tchau